Olá, aqui é o Professor Piscini e hoje eu vou ensinar você a estudar pelo computador do jeito certo. Você é daquelas pessoas que precisam estudar direto pelo computador, né? A maioria das pessoas estão assim hoje. Então você não sabe como que você faz, às vezes você acha que não está aprendendo corretamente. Nesse vídeo eu vou ensinar você a estudar de maneira correta, de forma que você aprenda e memorize os conteúdos com muito mais facilidade. Para você aprender isso, eu vou ensinar primeiro como estudar textos, PDFs, os seus livros digitais de maneira correta. Segunda, como estudar por vídeos, vídeo-aulas, de maneira que você aprenda com mais facilidade. E por último, como manter o foco nos estudos no computador, porque a gente sabe que distrai fácil. Esse aqui é um vídeo patrocinado. Nós temos aqui o patrocínio do PDF Element, que é um aplicativo que vai facilitar você a estudar pelos seus PDFs de maneira muito mais rápida. E eu vou mostrar para você, inclusive, é o que eu tenho utilizado aqui nas últimas semanas. Então vamos começar já direto vendo como fazer para você estudar os seus textos. E para eu ensinar isso para você, eu vou falar mais ou menos como que eu uso no meu dia a dia, tá? Por quê? Porque eu tenho muitos arquivos em PDF que eu preciso estudar. E eu sei que você tem livros, apostilas que você baixa, não dá para imprimir tudo. E aí você pode fazer dessa forma aqui, que vai facilitar o seu aprendizado. Eu já estou com o meu computador aberto aqui. Eu vou começar abrindo um arquivo, tá? Que é o meu livro digital, é só para exemplo que eu vou mostrar para vocês. Ele vai abrir o meu arquivo. Eu já estou com o meu arquivo aqui. Sempre quando eu faço uma leitura, e isso é muito importante, eu gosto sempre de destacar trechos, eu gosto sempre de marcar trechos, porque isso ajuda a me envolver com o aprendizado. Aprendizado ativo é o que eu sempre tenho falado aqui. Você tem que estar se envolvendo. Não faz uma leitura fria, não coloca o computador na sua barriga, né? Se você já faz isso, está errado. Aí você fica na cama, lendo aquele PDF, jogando de qualquer jeito, pensando em outras coisas. Isso está errado, tá? Você tem que se envolver com o seu aprendizado. Então vamos lá. Eu pego, abro, geralmente eu faço uma leitura. Eu já pego aqui nas ferramentas selecionar, tá? Do PDF Element, dá uma olhada lá. Eu clico aqui em selecionar e vai ter o realce. Quando eu clico nessa ferramenta de realce, tem as cores, eu gosto de usar a cor amarela, que destaca bem. Eu vou destacando o que é importante. Então eu faço uma leitura, olha, isso aqui é importante, dá um destaque. Essa aqui também é importante, dá mais um destaque. Às vezes, isso pode acontecer, você vai estudando e você fala, poxa, mas isso aqui, acho que não vale a pena ser destacado. Isso é bom, né? Você simplificar o seu estudo. Eu simplesmente vou lá, clico em cima e excluo, beleza? Eu criei padrões nas suas marcações. A minha marcação é a seguinte, amarelo, ideias e partes importantes do texto. Vermelho são quando eu tenho fontes que eu quero consultar depois. Então eu marco de vermelho. Então, por exemplo, digamos que isso aqui seja uma fonte, tá? Por exemplo, um livro. Eu vou lá, marco de vermelho. Ah, vi mais um link aqui importante. Eu vou e marco de vermelho. Certo? Que rosa, meio vermelhado, meio rosa aqui, tá? Então, você cria os seus padrões. Crie os seus padrões para estudar. Por quê? As cores ajudam no seu aprendizado. Certo? Se você quiser, o que eu costumo usar também bastante é essa opção de riscar o texto. Então, às vezes eu tenho aqui algo que eu acho desnecessário, até para não perder tempo depois, porque eu consulto os materiais regularmente para produzir os meus textos. E, inclusive, você vai consultar para fazer as suas revisões. Então, você usa a ferramenta tarjar, riscar o texto, para você tirar partes que não são importantes. Ele tira aquilo e facilita, porque aí você se concentra só no que é mais importante na hora da revisão. Isso quando eu faço uma primeira leitura. Então, eu vou fazendo uma primeira leitura, vou marcando e tal e vou fazendo isso. O que eu gosto de fazer e eu recomendo que você faça também, enquanto você estiver estudando, é escreva muito. Escreva, cara. Se envolva com o seu aprendizado. Algumas pessoas gostam de usar, por exemplo, o PDF de um lado e colocam um bloco de anotações do outro. Quando eu estudo direto pelos PDFs, eu gosto de anotar diretamente nele. Por quê? Porque eu ganho velocidade e organização com isso. Eu não fico, por exemplo, onde está a minha nota e onde está o arquivo em PDF. Não. Eu já deixo todos os PDFs organizados em um lugar. E aí, se eu precisar consultar eles depois, eu já abro o PDF e lá vai ter todas as minhas anotações. Tudo que eu preciso. Facilita até na minha memorização. Porque quando você tem tudo organizado, a sua memória funciona melhor. Certo? E como que eu faço isso? Dá uma olhada. Vamos lá no programa novamente. Primeira coisa, quando eu pego um arquivo em PDF, geralmente a parte para escrever nele é muito pequena. Nem todo arquivo tem uma parte boa para você escrever. Aí, o que eu faço? Eu pego, venho aqui na opção editar do PDF Element. Clico aqui na opção editar. Deixa eu diminuir um pouco a tela para você ver na página. E aí, o que eu faço? Eu arrasto para o lado, para o lado, essa parte aqui. Eu clico na ferramenta editar. Olha só. Eu pego ela e arrasto para o lado. Quando eu arrasto para o lado, eu já aproveito e dou uma esticadinha aqui para poder melhorar mais. Dá para você subir aqui. Vou subir um pouquinho mais na página. Porque aí cabe mais coisa. Você viu que ficou um pouquinho diferente ali? Mas é por causa que eu deixei já marcado. Ele não acompanha. Certo. Feito isso, eu vou novamente na ferramenta selecionar aqui. Porque aí eu vou tirar esses tarjados aqui que eu tinha colocado. Geralmente eu faço isso antes. Eu já deixo todo o texto na lateral para facilitar para mim. Uma vez que o texto está aqui, é mais fácil para eu ir marcando. Então, vamos voltar lá. Então, digamos que eu estou aqui já com a minha parte selecionada. Eu já deixei realçado as partes importantes do texto que eu quero. Eu já tenho tudo aqui organizado. Deixa eu pegar aqui a ferramenta realce. Eu já tenho tudo aqui marcado. E aí, o que eu faço? Às vezes eu vejo um parágrafo e eu clico na caixa de texto. Então, por exemplo, olha, isso aqui é importante. Então, eu coloco, olha, envolver com o aprendizado é importante para a memorização. Eu vou colocando as minhas ideias no texto. Deixa eu aumentar um pouco mais para você ver. Eu vou me envolvendo com o texto. Aqui eu posso mexer nessa caixa. Eu ponho ela mais aqui para o canto. Aumento e coloco sempre perto do parágrafo. O que eu gosto de fazer muito também é usar as cores. Use as cores ao seu favor. Isso estimula o seu envolvimento com o seu aprendizado e facilita na memorização. Então, eu vou lá nos aspectos, coloco um vermelhão. Vou pegar aqui um vermelhão bem forte. Porque aí isso ajuda. Peraí, pegar a cor aqui no cantinho que eu já tenho umas cores pré-definidas. Aqui na minha fonte eu vou colocar uma fonte branca. E pronto, olha lá. Aí eu deixo padronizado. As minhas caixas geralmente são vermelhas, porque eu padronizo. Vermelho e amarelo. Vermelho para muito importante e amarelo para meio importante. Eu tenho um padrão que eu crio das minhas cores. E aí eu vou fazendo isso. O que eu gosto também de fazer é assim. Às vezes tem um parágrafo ou uma página inteira que eu preciso armazenar. Aquela página tem conteúdos importantes ali. Então, além de eu grifar ela inteira, o que eu faço? Eu uso a ferramenta de aviso de texto. Dá uma olhada lá. Aqui em cima eu clico em aviso de texto. Eu coloco, por exemplo, essa parte aqui é muito importante. Eu venho e coloco essa caixa e coloco aqui em cima. Simplesmente, ó. Importante. Importante. E aí deixo ali, marcado importante. Depois eu venho em formas e coloco uma caixa aqui na parte onde eu considero importante. Então, eu já tenho tudo marcado com a ferramenta. Dá uma olhada lá. E dessa maneira eu tenho claro, quando eu fizer uma revisão, quais são as partes que eu devo consultar novamente. Além disso, isso aqui estimula o meu aprendizado. Porque todas as minhas anotações estão nesse PDF. Eu salvo, né? Vou, clico ali em concluir, né? Em salvar, fecho ele e salvo. E eu tenho um documento em PDF totalmente organizado e totalmente com as minhas anotações. Se eu quiser imprimir isso aqui para consultar depois, eu tenho. Se eu quiser incluir novas notas depois, eu incluo também, tá? Então, se você estuda por textos, principalmente por PDF, acho que essas dicas aqui servem para quem estuda muito por PDFs. Use um sistema como o PDF Element, que ele te ajuda a editar o seu arquivo de maneira que facilite o seu aprendizado. Se envolver com ele é muito importante. Beleza? Então, só para deixar claro, todos os links do PDF Element estão aqui embaixo. Você pode fazer download. Só conferir. Tudo que eu falar aqui nesse vídeo, o link está aqui embaixo. Aí você confere depois, tá? Mas é muito importante o seguinte. Tenha isso claro. Você precisa se envolver com o texto. Você precisa grifar, anotar, escrever e jogar as suas ideias. Eu não estou falando para você pegar pedaços do texto e colocar na caixinha. Não. Escreva com as suas próprias palavras. Agora nós vamos para o vídeo. Porque o vídeo é o seguinte. Toda vez que você vai assistir um vídeo no computador, principalmente se você vai fazer anotações digitais, você tem que estar assistindo o vídeo e fazendo as anotações ao mesmo tempo. Tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Talvez você fale assim, professor, quero fazer no caderno. Beleza, não tem problema. Mas lembra que a nossa dica aqui é para quem só usa o meio digital. Eu uso muito isso. Eu uso muito o meio digital. Então, o que geralmente eu faço? Vou mostrar aqui para você no computador. De um lado, eu deixo o vídeo. Estou aqui com o vídeo do meu canal aberto. Então, eu deixo ele aqui do lado. Depois eu abro o meu Evernote. Todas as minhas anotações estão no meu Evernote. É o sistema que eu uso. Por quê? É mais fácil, é mais rápido e é muito melhor para eu organizar as minhas anotações. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui a minha nota. Já está aberta a minha nota aqui no Evernote. Eu coloco sempre do lado do vídeo o título primeiro. Então, lá. Como progredir nos estudos. Que está aqui embaixo do bate-papo. Então, como progredir nos estudos. Enquanto vai rolando o vídeo, eu vou fazendo as minhas anotações. Então, dá uma olhada lá. Aprender é importante. Estude. Estudar de maneira ativa. Se inscreva no canal. Fazendo uma propaganda aqui. Mas é só um exemplo. Beleza? Eu faço todas as minhas anotações. Geralmente, eu faço assim em forma de tópicos. Porque é mais rápido. Eu não preciso ficar me preocupando com a estrutura do texto. Eu só vou jogando as ideias em cima. Depois que eu termino o vídeo. Eu vou lá. Terminei o vídeo. Eu volto. Tiro um tempinho para olhar as minhas anotações. E ali eu vou complementando. Então, por exemplo. Ah, aprender é importante. Ah, nessa hora aqui o professor falou que escrever é útil. E usar cores. E aí eu venho e complemento. Pronto. Ah, ali embaixo ele falou estudar de maneira ativa. Eu falo. Ah, não. Só aqui dá para eu reduzir. Então, estudar ativa. Porque eu reduzo. Eu simplifico. Ah, se inscrever no canal. Ah, isso aqui é muito, muito importante. Então, eu venho aqui no Tarjar. Olha lá. E aí eu vou editando o meu conteúdo. Eu posso aumentar a fonte de maneira rápida aqui também. Até para ficar mais fácil para eu consultar. Beleza. Uma coisa que eu faço muito é sempre que tem um vídeo e um gráfico. Eu gosto muito de vídeos que tem os gráficos. Eu vou lá e, por exemplo, eu pego aqui ele. Dou uma aumentada aqui na tela. Tiro um print da tela. Então, eu tiro um print da tela. Já tirou o print. Venho aqui. Fecho o vídeo. Eu vou pegar esse arquivo que eu tirei o print de tela. E aí o que eu faço com esse arquivo? Eu jogo ele dentro da minha anotação. Porque com esse arquivo, às vezes tem um gráfico importante. Eu só jogo aqui. Só simplesmente pego, arrasto e jogo. Simples assim. Qualquer computador você faz isso. Pego, edito e coloco aqui embaixo. Aí eu coloco gráfico mostrando o prof. piscine. Beleza? Com isso eu tenho tudo anotado. Quando eu faço isso, quando eu venho aqui e fecho a minha anotação. O que ele vai fazer? Automaticamente está no meu celular. Então, às vezes eu estou caminhando. Estou fazendo... Caminhando não, né? Mas eu estou em uma fila. Eu tenho algum lugar. Eu reviso as minhas anotações. E incluo novas ideias. Isso ajuda no meu aprendizado. E eu acelero. Então, é uma ferramenta que eu gosto muito. Eu não preciso ficar me preocupando em jogar para a nuvem. Em jogar para não sei o que. Não. Eu salvei, cara. Já vai para o meu celular. Ele já vai automaticamente. E aí eu tenho todas as anotações organizadas. Uma hora eu vou fazer um vídeo sobre o Evernote. Para você entender como eu me organizo com ele. Agora eu quero falar para você como manter o foco. Porque o computador te distrai de maneira muito fácil. Não é rede social, é vídeo. É um monte de tranqueirada. Primeiro eu vou passar uma dica principalmente para quem usa o Chrome. A maioria das pessoas usam o navegador Chrome. Se você não usa, mais para frente, se eu passar um pouquinho o vídeo, eu vou falar de como bloquear o computador de maneira totalmente. Mas se você usa o Chrome, recomendo você usar isso aqui junto com os outros bloqueadores. Porque um complementa o outro. O que eu tenho? Deixa eu abrir aqui a minha aba. O primeiro extensão do Chrome que eu tenho, ele se chama Stay Foxed. Essa extensão para o Chrome é muito boa. Porque ela bloqueia de maneira eficaz todos os sites que você não quer acessar. Vou mostrar para você como funciona o Stay Foxed e como ele vai ajudar você a bloquear os seus sites. Então eu estou aqui com ele aberto. Dá uma olhada. Vou em configurações e você pode configurar tudo. O tempo que você quer ter por dia para acessar as coisas, seja Instagram, Facebook, seja o que for, você põe aqui. Então por exemplo, eu quero acessar por só duas horas no máximo por dia as redes sociais. Então tudo que você acessar de redes sociais vai contar aqui. Se por exemplo, você ficou meia hora no Facebook e ficou, sei lá, duas horas e meia no LinkedIn, ele vai contar com o tempo geral e aí ele vai bloquear o site. Então esse aqui você determina. Você pode colocar aqui 60 minutos, 120 minutos, seja o que for. E aí você clica aqui em Set. Aqui você coloca os dias que você quer deixar ele ativo. Então por exemplo, sábado e domingo eu não quero. Então eu tiro aqui sábado e domingo. Ah, toda sexta eu quero ficar livre. Eu só quero que bloqueie de segunda a quinta. Você pode fazer aqui. Ele é automático. Aqui você deixa as horas ativas. Então por exemplo, você fala, olha, eu quero bloquear de segunda a quinta das 1 da tarde até as 5 da tarde, que é o horário que eu estudo geralmente. Você pode deixar aqui e vai deixar ele de maneira automática. Ele vai bloquear. O resto você consegue acessar normalmente. Você também pode colocar aqui o tempo. Então por exemplo, todos os dias à meia-noite ele reseta o meu tempo aqui. Ou seja, ele volta a me dar 60 minutos para acessar o que eu quiser. Todos os dias à meia-noite. Você pode selecionar aqui. Você pode colocar outro horário. Tipo, todos os dias às 8 da manhã, todos os dias às 5 da tarde e assim sucessivamente. Aqui você inclui os sites, que é para bloquear. Aqui tem uma lista que ele passa que é muito boa. Inclusive você pode bloquear a área de ferramentas do Chrome. Para impedir, por exemplo, de você bloquear os sites, ir lá e excluir a aplicação ou desativá-la. Ele bloqueia também isso. Então não dá nem para você tirar o aplicativo. E é muito bom porque mesmo se você reiniciar o computador, não dá para você tirar ele. É muito bom mesmo. Aqui estão os sites que sempre são permitidos. Então tem sites que você sempre vai permitir. Que você fala, ó, isso aqui sempre eu tenho que consultar. Não importa se o tempo passou, isso aqui sempre vai ficar permitido. Naquelas horas lá que eu mostrei para você, aqueles 60 minutos. Mesmo se bloquear tudo, você tem acesso a esses sites específicos. Tem a opção nuclear. Essa é uma opção bem legal desse aplicativo porque é o seguinte. Se você clica nela, ele vai bloquear tudo pelo tempo específico. Então aqui você põe, ó, bloqueia todos os sites. Você coloca ali os tipos de conteúdo que você quer bloquear ou tudo. E você coloca o tempo. Então, por exemplo, cliquei na opção nuclear e durante uma hora eu não posso acessar mais nada. E ele bloqueia mesmo. E aí ele coloca, se está a começar agora ou num tempo específico. É muito bom. Por exemplo, você está acessando lá o seu Facebook. Você clica aqui no Stay Focused aqui em cima. Clica em opção nuclear e ele já bloqueia na hora. Pronto. Depende da configuração que você colocar. O meu eu deixo na hora quando eu preciso. Depois você tem aqui, né, algumas informações a mais que é, por exemplo, o desafio. Digamos assim, você bloqueou e você fala, puxa, mas eu quero desbloquear, né? O procrastinador é assim. Aí você clica aqui nessa opção e ele dá um desafio para você desbloquear ele, tá? Eu não vou mostrar para você o desafio, mas eu quero que você verifique depois. É muito interessante esse desafio. Há muitos anos atrás, quando eu era bem procrastinador mesmo, eu já tentei fazer isso aí. Não consegui e olha, me ajudou muito a manter o foco, tá? Por último, tem a opção de customizar, importar e exportar, enfim. Esse é um aplicativo muito bom. Qual que é o lado negativo? É só para o Chrome, né? Então, se você usa outros navegadores, não vai funcionar. Mas vale muito a pena. A maioria das pessoas usam somente o Chrome. Professor, beleza, eu não uso o Chrome, eu não tenho o Facebook. Como que eu bloqueio todo o site? Como que eu bloqueio tudo no computador? Aí tem dois aplicativos que eu vou passar para você. O primeiro é para o Windows e o outro é do Mac, que é o que eu utilizo atualmente. Para o Windows, quando eu tinha o Windows, eu usava um pago. Eu não encontrei grátis. Se você tiver alguma ideia, você pode passar aí. Mas assim, um que seja bom e eficaz, somente pago, infelizmente. Bem, se você procrastina muito, eu acho que assim, olha o que eu tinha de ideia antigamente. Por exemplo, estou procrastinando demais. Eu pagava, entendeu? Eu pagava, sabe por quê? Porque eu me obrigava a cumprir aquilo. Falar, puta, eu estou pagando para fazer isso, cara. Eu preciso fazer isso aqui. Hoje em dia, eu estou mais tranquilo. Eu consigo dar conta das minhas atividades. Então, eu recomendo que você faça se você tiver essa possibilidade. Tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para você o Freedom. O Freedom, ele bloqueia muito. E dá para você agendar os bloqueios. Se selecionar os sites. E com esse aplicativo, ele bloqueia tudo. Não importa o que aconteça. Cara, você pode usar o Edge, pode usar o Firefox, pode usar o que for, pode reiniciar o computador. Ele deixa bloqueado. Então, não tem jeito de você se procrastinar usando esse bloqueador aqui. Eu recomendo muito que você use ele, porque ele vai te ajudar a ter maior controle enquanto você estiver estudando. Se você usa o Mac, igual eu, eu gosto de um que é gratuito. Ainda bem, né? Que é o Self Control. Cara, o Self Control é muito bom. Porque o Self Control, você põe só o site. Ele é simples. Você põe os sites aqui, né? Facebook, Twitter, LinkedIn, Folha. Eu coloquei. Eu coloco iniciar durante 3 horas e pronto. Eu não vou clicar aqui, senão eu vou bloquear. Durante 3 horas e pronto. Cara, já está bloqueado. E ele é muito poderoso. Ele não deixa. Um dia eu coloquei aqui, eu estava fazendo uma atividade, sem querer coloquei aqui 6 horas. 6 ou 10 horas, eu acho que era no dia. Coloquei umas 10 horas e cliquei em iniciar. E aí, cara, cliquei sem querer. E quem diz que eu consegui tirar isso? Não consegui, cara. Aí iniciei o computador. Até que chegou uma hora e falei, olha, deixa esse computador aí parado, depois eu volto. Quando eu voltei já estava normal. Ele bloqueia mesmo. Então, se você é muito procrastina demais, cara, use os bloqueadores a seu favor. Beleza? Tranquilo? Lembrando, todos os links estão aqui embaixo. Seja do PDF Element, seja do Evernote, seja desses bloqueadores todos que eu passei. Está tudo aqui embaixo. Se você gostou, clique aqui em compartilhar e manda para aquele seu amigo ou sua amiga que estuda pelo computador, mas não está fazendo do jeito certo. Já manda para ele falar, fulano, olha isso aqui que é uma maneira certa de estudar pelo computador. Se você gostou, clique em gostei. E aqui embaixo tem as redes sociais e o Instagram, onde eu sempre estou respondendo as suas dúvidas. Você tem alguma dúvida? Quer falar comigo? Vai lá no Instagram. Aqui embaixo tem o site que tem muitas dicas. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.